Que jeito, fonoaudióloga daqui, porra, enche meu saco, fala baixo, fala baixo o que? Batalhão de Rotam, prende homem acusado... Não, tinha mandado prisão preventiva decretada, que é assim, é ao vivo mesmo, é ao vivo, o que a bronca que der nós assume. Levou ele até a central de flagrantes e ele... O tataruga ninja tava lá, põe ele na tela. Meu amigaré do cemitério, acaba de chegar aqui na central de flagrantes o terror da criminalidade do estado de Alagoas, o batalhão de Rotam. A guarnição do batalhão de Rotam estava realizando um patrulhamento tático ali, uma incursão, no bairro do Cleto, ali na baixada do Cleto. Quando a guarnição chegou próximo de uma rua, avistou uma residência com som muito alto e algumas pessoas ali na frente da residência. A guarnição 01 já experiente, parou a viatura, disse... Boa noite, senhores. Todo mundo respondeu, ele desembarcou da viatura, disse... Quem é o responsável pelo som? Aí saiu um senhor de 55 anos de idade e disse... Olha, eu sou o dono do som, qual é o problema aí? Aí a guarnição olhou assim pra ele e disse... Olha como ele tá cheio de moral pra guarnição do raio. Aí a guarnição disse... Cidadão, com gentileza, o senhor baixa o som... E me dê a sua documentação já pra gente constatar aqui que a gente já orientou o senhor pelo crime de perturbação de sossego à lei. Porque eu vou dizer, viu? É dois bairrozinhos que infelizmente tá dando uma dor de cabeça danada. É o bairro do Cleto e o bairro da Santa Lúcia. Quando chega feriado e final de semana, o 190 da polícia militar não para. Quando não é lei Maria da Penha, os covardezinhos, né, cafajeste, batendo em mulher, vem a segunda ocorrência que mais incomoda a polícia militar. Que é a perturbação de sossego à lei. O que infelizmente, areia de cemitério, muitas pessoas desentendidas da lei, ainda acham que podem permanecer com som alto até as 22 horas. O meu amigo perturbou, gritaria, algazarra, som alto, incomodou a vizinhança, o vizinho não gostou, você já tem obrigação de desligar o som. Diante da situação, a guarnição pediu o documento do senhor aqui de 55 anos, quando puxou no Copom, no sistema, Rotam, Copom, 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 disse Olha, o cidadão aí que vocês abordaram, ele está comandado de prisão em aberto pelo crime de que? Tráfico de drogas. O artigo 33 do Código Penal. Diante da situação, a guarnição de Rotam deu voz de prisão e conduziu o rapaz aqui de 55 anos de idade para a delegacia aqui, para a central do flagrante. Onde vai ser agora apresentado ao delegado de plantão. Como sempre, batalhão de Rotam realizando aquele patrulhamento, eu vou dizer, viu? A turminha aí do cleto, da baixada, quando vê o raio, já sabe o primeiro. Olha só, aqui é um ditado simples e verdadeiro, areia de cemitério. O primeiro destino da vida é que a gente vai morrer. E o segundo indivíduo é que você sabe que uma hora o raio vai lhe buscar. E o raio vai, viu? Que essa guarnição aqui é de caçadores. E olha, só os pitbulls enraivados, areia de cemitério. Eu sou Bruno Rafael, da central do flagrante. É com você nos estúdios, areia de cemitério. Pitbulls enraivados. A polícia não alisa, não dá mamata. E se você não aguenta, abre que o estado de Alagoas não é lugar pra você fazer baderna.